Fala, Diegão, tudo bem? Então, cara, você é reconhecidamente uma grande referência na nossa área de educação física e desde que você participou pela última vez aqui gravando um vídeo com o nosso canal, as pessoas vivem pedindo pra você voltar gravando novos vídeos. Então, é chegado o momento. Por quê? Porque a gente vem passando por um momento muito conturbado por essa quarentena causada pelo coronavírus e eu sei que você está procurando e tem procurado formas de continuar levando serviços excelentes pros seus clientes, pros seus alunos, levando saúde pra essas pessoas. Então, ninguém é melhor do que você pra dar três dicas pra gente. Sobre como o Personal Trainer pode fazer pra conseguir manter o engajamento desses clientes. Vamos lá? Fala, Rafa. É um prazer imenso estar de volta aqui no seu canal, no Conta Rafa, novamente. Aquele nosso primeiro vídeo fez um sucesso muito legal. Até hoje eu recebo seguidores no Instagram. Até e-mail eu já recebi de pessoas falando que chegaram a mim por meio daquele vídeo no seu canal. Fico muito feliz de a gente ter ajudado profissionais. Tá chegando quase nos 10 mil visualizações lá. Eu tenho de vez em quando eu entro pra dar uma olhada. E, enfim, chegou a hora da gente voltar. Nós dois juntos de novo. E dessa vez eu vim aqui falar sobre o Covid-19 e como os profissionais de educação física devem agir com os seus alunos. Três dicas o Rafa me pediu em dois minutos. Então vamos lá, pessoal. Dica número um. A mais importante. Foco total no seu cliente. Profissional, você precisa entender que o seu aluno, aquele que esteve contigo durante toda a trajetória até essa quarentena, é o seu foco. Depois de você trabalhar em cima dele, criar planos, rotinas, séries de mensagens pro seu aluno, você começa a pensar em outras coisas. Eu vejo muitos professores pensando em fazer lives, vídeos para os alunos, os seguidores, as pessoas que não são os seus próprios clientes de antigamente. Primeiro, foca no seu cliente. Dica número um. Dica número dois. Você precisa, treinador, pensar como um profissional da área da saúde. Então você vai ser o centro de informações da ciência para aquele seu aluno, que não é da área da saúde. Você precisa conscientizá-lo, você precisa ensiná-lo tudo que você sabe da saúde em relação ao Covid-19. E não deixar a mídia, a imprensa, fazer com que o seu cliente entre em um estado de pânico, de medo, sem precedentes, e queira abandonar tudo. Em nenhum momento você pode deixar que o seu aluno fique sem fazer exercício físico. Você precisa arrumar estratégias e explicar a ele a importância disso, para o sistema imunológico, para a saúde dele, para a prevenção do vírus. Isso é de suma importância. E só você, treinador, vai poder estar com ele nesse momento, você como profissional da saúde, passar da forma que você sabe que deve ser feita, e não da forma que ele vai ver na televisão. Dica número dois. E a número três, para finalizar, muito importante, o planejamento das aulas. Você precisa ter um planejamento completo das suas aulas, para você tentar passar uma experiência igual, ou quem sabe até superior, a que você faria na academia. Parece utopia isso, né? Mas você precisa planejar de uma forma muito bem estruturada, escrever mesmo aula a aula, conseguir comparar momentos da aula com o que ele tem na academia contigo, tratar aquela pessoa de uma forma totalmente individual, totalmente personalizada, criar protocolos de atendimento. Como que vão ser as aulas? Como que o aluno deve posicionar o celular? Qual vai ser o aplicativo usado? Vai ser a videoconferência do WhatsApp? Onde ele tem que botar o celular? Ele precisa de um tripé? Não precisa. Você precisa deixar isso tudo amassadinho, essa informação, para o teu aluno. Dispara um áudio para todos os seus alunos, explicando como você vai trabalhar nesse momento. Além disso, você precisa, talvez, buscar uma listinha de materiais para o seu aluno, aqueles alunos que precisam de muito peso, muita carga, e você informá-lo aonde comprar, dizer o que ele precisa comprar, ou você mesmo comprar, deixar na casa dele. Enfim, você precisa bolar uma estratégia para que ele não pare de treinar, e, o principal, para que você continue levando o exercício, que é a melhor forma de saúde e prevenção para a vida dele nesse momento. E os materiais não são indispensáveis, mas você vai precisar entender o perfil de cada aluno seu e saber quais alunos vão depender, sim, de materiais a longo prazo, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar essa quarentena, e quais alunos você consegue levar com acessórios de casa ou até com peso do corpo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas. Coloquem em prática e podem ter certeza que a gente vai superar essa fase. Brevemente, estamos todos juntos novamente. Um grande abraço! Um grande abraço!